Fala aí, galera, como é que vocês estão? E aí, pessoal, beleza? Fala aí, beleza? Começa assim, alguém contou uma piada antes, né? Obviamente as piadas não vão ser analisadas, vocês vão morrer na curiosidade, é isso aí. A gente não é feliz assim, tá? Isso aí é uma coisa que tem que deixar claro. É bem mais provável, tem sido comentário tosco mesmo, né? É aquela tipo de piada peido, sabe? Quando sai, todo mundo... Exato, e tem um constrangimento, né? Todo mundo sabe que é péssimo, mas todo mundo ri do mesmo jeito, é a vida. Galera, nós vamos hoje, como a gente falou com vocês, primeiro eu queria ressaltar que agora eu tô numa cadeira que gira, isso aqui vai me deixar muito pouco concentrado, vocês me desculpem por isso, mas assim, a minha qualidade de vida aumentou. A gente vai começar hoje a fazer uma discussão um pouco diferente, um assunto um pouco diferente, e essa discussão a gente vai fazer na primeira parte mais leve, mais de parte papo, porque o assunto também pede um pouco isso, e porque a gente merece também ter um pouquinho de tranquilidade nesse período doido, né? Chega de coisa muito rígida e tal, mas claro que depois a gente vai dar o direcionamento com tudo normal e tudo bonitinho, como vocês já estão acostumados. A gente deve deixar a parada também, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho maior do que a gente tem feito nas últimas vezes, exatamente pra deixar fluir com mais tranquilidade, mas nada que seja absurdo, nada que seja tenebroso. Não vai durar mais que três horas, no máximo umas duas horas é de boa. E vocês devem ter reparado que nós somos cada um com a sua devida indumentária, né? Cada um bonitinho, eu aqui com as outras também colocaram essa belíssima camisa da Libertadores, camisa retrô, camisa de treino com galo no tribal, que beleza, o negócio é essa assunto. Enfim, isso tudo, olha que beleza, isso tudo é porque nós vamos falar hoje de um assunto que é muito legal, mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria só mostrar aqui pra levantar, pra botar o fogo na... fogo na... como é que chama isso? A lenha, né? A lenha na fogueira. Só um minuto, eu tô aqui na casa da minha sogra, hoje é nosso fim de semana de cuidar dos cachorros, que a gente reveza, e aí eu tô fazendo uma comida no forno a lenha, né? Aí eu pedi um avental pra Carol, olha o avental que ela me deu, quase que eu vi isto! Cadê? Não salva a tela, não, não salva a tela, não dá print. Vou saber que você é vocês. A armadilha do satanás total, isso aí. Enfim, pra gente começar então, pra botar a lenha na fogueira, começar a nossa parada, eu queria só mostrar uma tela, que é uma tela que até eu já mandei no outro vídeo que a gente fez de o nosso teaser pra essa aula, que bosta, né? Olha só, dá uma sacada nessa parada aqui. Essas duas figurinhas que estão aparecendo aí, são figurinhas, vamos dizer assim, conhecidas no meio do futebol. Nós temos aí o Thiago Leifert, né? Que é um grande narrador do FIFA e nunca fez nada além disso, e agora a sua maior coisa que ele fez agora é o segundo Pedro Bial, no Big Brother, que pra mim também não significou muita coisa. E do outro lado, o Caio Ribeiro, que foi jogador de futebol, mas ao contrário de muitos jogadores de futebol, ele não é um cara assim, que teve a origem muito ligada a problemas tão graves sociais, coisa de miséria, coisa do tipo como é a grande maioria. Essas duas figuras são colocadas aí, não só porque são dois rostinhos bonitinhos de banho tomado no mundo da mídia, mas porque eles, em determinados momentos, soltaram algumas frases a respeito do futebol e da sua relação, por exemplo, com a política. Vamos começar aqui com o Thiago Leifert, que falou primeiro uma vez que evento esportivo não é lugar de manifestação política. Ele fez esse comentário, isso foi quando aconteceu uma série de polêmicas lá no futebol americano, um outro esporte, não é necessariamente futebol, mas a gente vai fazer o gancho aqui, em que os jogadores negros começaram a fazer um protesto. Para quem não sabe, todos os esportes americanos, aquela parafernália toda que eles colocam, eles sempre começam colocando o hino nacional, toda uma cerimônia, tarará, tarará. Geralmente é um artista convidado que canta um hino, todo emperequetado lá. E no momento que estavam contando o hino nacional, os jogadores negros se ajoelharam e não cantaram o hino e não ficaram de pé. Em protesto à forte violência policial contra negros que estavam acontecendo nos Estados Unidos com mais intensidade do que já o normal naquele ano. Esse movimento teve como líder o quarterback, que é o Colin Kaepernick, que já teve seus momentos de glória, não estava vivendo um grande momento no esporte, mas foi uma liderança muito, muito, muito importante e sofreu uma represária. Ele saiu da NFL e nunca mais voltou, mesmo tendo espaço em outros times. Ele não era um dos melhores e muitos falam que ele saiu por questões técnicas, mas tem muitos outros muito piores que não saíram e ele não conseguiu voltar nunca mais. Nunca mais e continuou treinando. Nesse momento, o Thiago Leifert se manifestou dizendo que aquilo não deveria acontecer. Jogadores negros não deveriam se manifestar num momento de grande visibilidade em prol dos seus companheiros negros que viam morrendo em todo o país. Lembrando que muitos desses jogadores, assim como acontece no Brasil, são oriundos de regiões de grande exclusão social, de grande vulnerabilidade social. Ou seja, muitos dos que morrem, muitas vezes, são conhecidos, são pessoas que cresceram no mesmo bairro, na mesma região. Ou seja, tem uma ligação com isso. Para o Thiago Leifert, essa carinha de menino que nunca tomou um baculejo, isso não deveria acontecer. Por outro lado, o Caio Ribeiro, recentemente, isso foi esse ano, reagiu a uma fala do dirigente Raí, ex-jogador de futebol do São Paulo, e dirigente também do São Paulo, faz parte da diretoria do São Paulo. Gato! E ele disse, o Raí se manifestou, contrariamente às, não sei se dá para chamar de políticas, mas às intenções do governo de fazer o retorno muito prévio para o futebol, dizendo que o futebol deveria voltar e tal. E o Raí falou que não, que a coisa hoje, obviamente, não é o canal. E o Caio Ribeiro se disse que não, ele tem que falar de futebol, não tem que fazer crítica a Bolsonaro, não tem que fazer crítica a ninguém. Curiosamente, um colega dele, de Rede Globo, fez um posicionamento diferenciado, que é o nosso simpático Casagrande, que ao contrário dos outros dois que usam sapatenses, Casagrande é adepto do All Star. E o All Star sujo e desbeiçado, sempre. O nosso querido Casagrande, ele já disse, ele contraria o Leifert e disse, política e esporte, sim, se misturam. E é em cima disso que eu quero começar a nossa treta de hoje. Política e esporte se misturam, especificamente no caso do futebol, que quando a gente fala esporte no Brasil, claro que tem milhões de esportes, mas o futebol, ele se destaca no nosso país. E geralmente se destaca com a galera tendo aquela ideia, pô, o futebol é coisa de gente alienada, alienada, futebol é coisa de gente escorrer. E os caras correndo atrás de uma bola. Isso, sem sentido nenhum, não significar nada, é perda de tempo, óbvio do povo, a eterna citação que volta em todos os casos. Enfim, e aí, será que é mesmo? E essa discussão é boa, essa discussão tem muita coisa a falar. E tem um gancho, André, dentro disso, que tem aquela ideia de que futebol, política e religião não se desculpa. Não se desculpa. Não se desculpa. Boa, boa, boa. Será que não discute mesmo não? Será que é uma coisa pronta em si? É só feito um espetáculo para, como diz o Flávio, 22 caras correr atrás da bola? Pragmático. Só uma curiosidade, é muito interessante a gente estar fazendo essa aula hoje, porque hoje, curiosamente, foi o dia que voltou a primeira das grandes ligas europeias. Na Alemanha? Na Alemanha. Voltou hoje. Eu, curiosamente, estava assistindo o jogo. Sem torcida, né? Sem torcida. É muito estranho. É outro jogo. É outro jogo. Foi legal ver e tal, mas nós estamos fazendo essa discussão, por acaso, nesse contexto, um contexto em que o mundo ficou, quase, no caso da Europa, foram 60 e tantos dias, sem ter nada, 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 e agora está voltando, até ocupando um espaço que ficou vazio mesmo. Mas aí, o que vocês acham? Pode se pensar que política, né? Polis, a arte de viver na polis, viver em sociedade. Vamos lembrar que, antes de todas as consequências da violência nos estádios, o pessoal mais novo não acredita. O pessoal colocava 70 mil a 100 mil torcedores no Maracanã, no Mineirão, no Pacaembuzinho, não, porque não cabe. Mas você imagina, porra, tem que ter arte para viver entre 100 mil pessoas. E é antigamente que não é tão antigo assim, né? Eu já fui em jogo de futebol no Mineirão antes da primeira reforma. A primeira reforma aconteceu em dois mil e tantos, né? Aí depois você vê a atual reforma, mas eu já fui em jogo lá na Atlética América que beirou 100 mil pessoas. Era coisa de louco, era coisa assim, o distanciamento social é exatamente o inverso daquilo, né? Eu já fui num clássico Cruzeiro e Galo quando eu mudei para BH, porque, né, aí Paulistas, mineiro muito receptivo, queria me levar para o Veneno e a Procurso, me levaram para ver um jogo. Mas eu não vou falar que lado que eu fiquei da terceira. A gente sabe que foi do Galo, né? Não vou falar, não vou falar. Mas, enfim, esse é muito doido, né? porque é uma dinâmica muito diferente e o público muda nisso também, né? O público de quando era esse formato é diferente do público de hoje na Arena Independência, na Arena Corinthians, na Arena, na Minas Arena, que é o mineral. Maybe Rights. Nossa. Ou na Arena MRV, que depois a gente vai falar sobre gentrificação, aquele inferno. É, em quatro de nossas três aulas a gente fala essa palavra, é a gentrificação, né? A gentrificação do futebol. Então, também teve esse processo, né? E é muito doido, porque um processo como esse de elitização é processo que já foi tema de vestibular, já caiu na FUBESTE, eles chamaram de camarotização. Ou seja, essa discussão não é uma discussão desconectada das provas e tal. Então, vamos pensar o seguinte, podemos pensar nesse âmbito da vida coletiva que o futebol, de fato, tem alguma relação com a política, pelo menos no seu sentido amplo. Pode não ser necessariamente a política institucional, ou partido A, partido B, mas a política como aquilo que rege, aquilo que está nas relações sociais, aquilo que faz a sociedade se movimentar e os embates que acontecem nisso, certamente o futebol vai estar colocado nisso. Pra pegar exemplo, cara, eu peguei umas fotos aqui, eu gosto muito desse tipo de assunto e eu quero mostrar aqui umas fotos para vocês para a gente pegar. Eu fui lá na imagem da coisa do futebol europeu e vamos ver se realmente não tem política no futebol, aqui à direita, gente, essas fotos são muito pesadas, são fotos recentes. Não se enganem, não achem que é foto antiga. Essas aqui são fotos recentes, especificamente da torcida da Lazio, time italiano, que até 2020 tinha uma torcida ultra fanática que era assumidamente fascista. Essa torcida ela se desfez em fevereiro desse ano apenas. Ano passado, ano passado, eles fizeram algumas manifestações racista também. E racista também. Nós temos aqui no fevereiro, no ano passado, eles tiveram algumas manifestações que foram pavorosas. Eu peguei aqui duas fotos. Primeiro, uma das fotos que está à direita e abaixo, que são as cruzes da Swastika e a cruz celta, símbolos respectivamente do nazismo alemão e do fascismo italiano. Em cima, uma frase que dá arrepios, para não falar que dá enjôos ou coisa do tipo. Auschwitz, a vossa pátria, o forno, a vossa casa. Nossa! Essa frase de coisa pesada, antissemita, uma frase desconectada de tudo que o mundo já viveu tantos e tantos anos após o holocausto e exatamente naquilo que foi mais espetacularizado em relação à segunda guerra, que é a tragédia do holocausto, eles foram na contramão disso. Por outro lado, aqui à esquerda, nós colocamos três fotos de um time alemão e é interessante ser exatamente o time lá de Hamburgo, que é o São Paulo. Esse é isso do Bob Marley? Como é que é? Esse do Bob Marley? Parece que sim, cara. Não, é get up, stand up, stand up for your right. E as corzinhas, é isso mesmo. É, é, que massa, cara. E todos eles aqui, olha que interessante, nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, essa faixa do combate ao fascismo, que diz por si só o que é, exatamente no holocausto inverso do que está colocado aqui. Logo abaixo, tem aqui também, no meio, tem o campinho e lá tem Stay Different. Lá nessa plaquinha do Stay Different, que está aqui, se você estiver vendo o cursor, isso aqui é uma campanha contra a homofobia e as demais formas de preconceito da comunidade LGBTQ. Que legal. E aqui, são as cores do arco-íris. Colocando as cores todas. Então, usando o espaço do esporte, usando aqui, exatamente aquele ambiente que vai ser visto, não só pela torcida, vai ser visto na televisão, que é o que está oposto à câmera, para divulgar uma campanha exatamente de uma coisa que acontece muito no futebol, que é a homofobia, não precisa nem dizer. Diga lá. É um dos ambientes mais homofóbicos. O mundo avançou muito nessa questão. muito, muito. O futebol ainda resiste, né? É difícil você ver um jogador de futebol. Lembra do Richardson? Sou fã. Se assumir, mas o Brasil... Gente, eu estou no rolê de torcida organizada desde 2005. Quando eu fui, acho que em 2008, pela primeira vez na quadra da Graveira e da Fiel, não podia ir de brinco nem de rabo de cavalo, cabelo comprido. Simplesmente não podia. Parecia aquele centro de tradições gaúchas, CTG. A partir de 2010 mudou a presidência e foi o Pulguinha, agora pode. Se eu não me engano, o Grêmio, o primeiro time a ter uma torcida assumidamente homossexual. Hoje a gente está discutindo, sempre, por exemplo, que o Corinthians jogava com o São Paulo e o Rogério Senna, eles faziam isso com o Fábio também, na hora de bater o tiro de método, ele gritar bicha. Isso é um trabalho que dentro da torcida de discutir para parar com isso é muito difícil. Isso é uma coisa que o futebol ainda tem muito que vai avançar, muito. Eu tenho até um conhecido professor também, naturalmente não vou revelar o nome mesmo porque não combinei com ele isso. Eu conheço? Talvez, talvez. Ele é atleticano, assim, doente, já viajou várias vezes para ver o Atlético jogar, gay, e parou de ir no estádio. Ele teve que parar de ir no estádio, uma coisa que ele fazia questão de ir porque se sentia no mínimo desconfortável e por vezes ameaçado. E assim, ameaçado por gente que se diz mais torcedor que ele, mas que nunca fez nem metade do que ele fez pelo próprio time. É a coisa que é muito maluca. Então sim, nós temos ainda um ambiente que é muito forte desse tipo de problema e por outro lado, olha uma luta que é colocada, uma campanha que é levantada exatamente nesse ambiente, exatamente ali no olho do furacão. E claro, também outras coisas como essa aqui, que interessante, isso aqui também lá na Alemanha, no mesmo estádio, começaram a descobrir faixas, adesivos e tal em apoio aos refugiados. No meio da crise dos refugiados mundial, a Alemanha é um epicentro do problema, a galera lá tinha uma grande resistência, tem uma grande resistência aos refugiados de uma maneira geral e aqui nós vimos, nós temos exatamente um efeito inverso, uma campanha dentro da torcida dizendo, aqui vocês são bem-vindos, aqui é possível sim vocês serem recebidos, ao contrário de muitos outros lugares. Ou seja, isso aqui tem um ambiente da política aqui dentro, tem um peso importante que não dá para falar que é algo desconectado. Faz sentido, não faz? Total, total sentido, cara. e se a gente for pensar um exemplo ainda bem superficial nesse começo de conversa, a gente fala o tempo todo de futebolização da política e o inverso não pode ser possível nesse tipo de análise. Boa, boa, mas é. Esse fláfluo ideológico. Exato, está tudo popularizado ou está tudo futebolizado porque o futebol representa os jogos sociais que existem na sociedade, não está do solo lado do mundo. só um minutinho, aqui ó, visita do Martim. Olá, Martim. Martim, a gente está no meio de uma live sobre futebol, está cada um com uma camisa aí e não dá para pegar até o áudio, mas o Martim que é íntia do San Lorenzo, do Galo e do Corinthians, não sei como, mas ele é. eu estou errando tudo aqui na carne e eu pedi uma consultoria para ele, aí depois ele vai me ajudar. Valeu, Martim. Valeu. 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 Até uma curiosidade, só para pegar isso, o San Lorenzo ele tem uma história muito bonita com a torcida também, só para pegar essa parada, inclusive o Martim é o time do Papa, mas tem um negócio que é muito interessante, que eles tinham um estádio que era muito pessoal deles lá na região do Boedo, em Buenos Aires, esse estádio ele foi expropriado pela ditadura de uma maneira irregular e foi vendido para o Carrefour, abriu um Carrefour gigantesco lá no lugar. Depois de um tempo e aí eles passaram a jogar no estádio de outros e tal, então aquilo ficou, aquilo mexeu, né, com o torcedor e no caso lá em Buenos Aires é muito regional, o bairro do Boedo é do San Lorenzo, você anda lá, tudo é em vermelho e azul, é deles. Você vai no Laboca, lá é azul e dourado e é assim, ponto, é regional, é muito legal, é uma identidade mesmo na coisa. Aí o bairro do Boedo a população se sentiu órfã de alguma coisa, faltava algum elemento que era o elemento que pertencia a todos ali. O que aconteceu? Começaram a ter uma série de movimentos e aí um sujeito começou sozinho e percebeu que existia uma brechazinha ali na questão e que havia uma irregularidade de fato na concessão do terreno. Um cara descobriu isso, um cara só. E ele começou a mobilizar os outros e ia começar a fazer uma campanha, a campanha de boicote ao Carrefour e começar a juntar uma vaquinha pra comprar o terreno do Carrefour pouco a pouco. Olha que loucura, os caras começaram a fazer tão, olha que interessante, eles fizeram realmente um bloqueio no bairro do Carrefour e ficava lá na porta o dia inteiro quando alguém ia entrar e falava assim, você está querendo o que? Ah, isso aqui na venda do fulano de tal, ali embaixo tem, ali no outro lugar, vai lá, pode comprar lá, aqui você não compra não, porque aqui você está atrapalhando a gente. E começou a fazer esse lance ao mesmo tempo fazendo a vaquinha comprando metro quadrado por metro quadrado daquele terreno. No final das contas o Carrefour vazou, eles compraram o terreno de volta e o estádio vai ser reconstruído e vai se chamar o estádio Papa Francisco no mesmo lugar que era antes, no bairro do Boedo. Olha que coisa sensacional. Isso é mobilização, né? Sim. O McDonald's na Turquia, a Turquia tem o Bexitas, Fenerbahçe e Galatasaray. Um desses tem a cor, eu não sei, aí eu não sei, eu não manjo de futebol europeu. Tem as cores amarelo e vermelho. Qual é? Ô, Davi! E aí abrindo um McDonald's é tipo um bairro de torcedores igual esse que o André falou de São Lourenço e os caras conseguiram fazer o McDonald's mudar a cor da loja. Ah, mentira. Que doido. É muito poder. Os turcos, eu acho que eles são mais doidos que a gente. São. 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 O negócio é maluco mesmo. Que doido. Como que o McDonald's sede, Moisés? É uma truste? Isso aí mostra exatamente o que a gente vai ver melhor daqui a pouco, como que o futebol, ele está ligado com essas forças sociais de identidade. Às vezes, às vezes não, muitas vezes a pessoa se vê mais cruzeirense, atleticano, corintiano, do que brasileiro, por exemplo. É, claro que você não tem a dúvida. E isso é muito forte, poderoso, para perceber como que a identidade, ela é construída com uma relação de pertencimento, uma relação de comunidade e que futebol tem tudo isso. E isso é a essência, vamos dizer assim, se existe a essência da política. Então, a organização humana, como o Pagão pensou, está totalmente ligado com política e futebol. E isso é só um início que a gente vai apresentar isso de uma forma mais... mais contundente daqui a pouco. Então, a gente consegue ver nessa nossa conversa seguinte com isso que o futebol, ele tem um poder, então, de representação cultural. Ele é um elemento de identidade, não apenas um elemento de cultura, não é apenas um elemento de entretenimento, mas um elemento de identidade e de mobilização. Ele agrega, ele forma grupos. Esse grupo, ele tem peso, ele tem força. Ele tem uma força que pode ser usada para coisas boas e para coisas ruins. Tanto, André, que o futebol é muito comum. Nesse livrinho aqui fala muito disso, futebol, espetáculo, que é uma coletânea de artigos. O futebol, ele pode ser apropriado pelos elementos nacionalistas, como a gente viu aí, a questão do fascismo, na época da ditadura brasileira, se usou muito a relação da seleção brasileira muito popular para se gerar uma espécie de, vamos dizer assim, sucesso ou ufamismo em relação ao Brasil. Mas o futebol também já foi usado em muitos momentos como, sei lá, resistência, insurgência, reação. E se a gente for pensar, está desde a origem do futebol, esse embate entre o que a gente chama de amadores que queriam que o futebol ficasse setorizado numa elite. Então, aí você tem que ficar de olho. E aqueles, por exemplo, que colocavam o futebol como um evento popular de comoção e até mesmo de possibilidade de ascensão ou de projeção, é a palavra melhor, de setores marginalizados na sociedade. Então, eu acho que o futebol, na sua origem, ele já tem essa tensão dessa... de onde, que lugar que ele está falando e quem está participando. porque quando você tem os primeiros negros, principalmente, ou operários, que você tem uma ligação direta com a origem do futebol, vai lançando os dribles, as fintas e se afirmando, o futebol já nasce como um dos poucos lugares da sociedade que o cara pode, de igual para igual, peitar aquele que é o superior a ele em tudo. Boa, boa. Em condições de vida. E aí, naquele jogo ali, no mano a mano, valia o que? Valia a técnica desse cara. Então, isso é um jeito de afirmação de identidade muito foda. Só o clássico, o negro no futebol brasileiro. É um livro do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que é o nome do Maracanã. Isso é uma história de Mário Filho. É uma obra, de sociologia, é uma obra-prima. E eu acho, cara, que se tivesse negro na Argentina igual tem no Brasil, eles seriam muito melhores do que a gente. Porque eu acho que branco por branco os jogadores brasileiros empatam com os argentinos. A diferença está no elemento negro. Nosso maior jogador é um negro, o outro é um índio. Garrinche e Pelé. A miscigenação é a força do futebol. O futebol faz a miscigenação se aceita. Acho que foi o Vasco. O Vasco, o primeiro time a aceitar negros. E o Fluminense, ele mandava os jogadores negros passarem pó de arroz na cara e alisar o cabelo. Isso. E o chamado de torcida de bola de arroz muito por conta disso. Então, olha só. Acho que nessa primeira parte, esse primeiro bate-papo que a gente sacou, a gente está vendo então que o futebol ele é algo presente, que está muito arraigado à nossa identidade, foi construído como elemento que entrou para a nossa identidade. É interessante saber que poderia ser outro. Se a gente tivesse criado uma atenção por vôlei, seria vôlei que a gente estaria aqui discutindo nesse momento, possivelmente com implicações semelhantes e tal. Nós temos aqui uma ligação com o futebol, é um elemento que foi forte para a gente, mas que tem essa questão muito forte que é comum a esportes, que é comum a mecanismos que são parte da cultura, que são parte do folclore e da identidade do povo, que é representar a identidade, que é representar um grupo, que é dar voz dentro de um grupo e que é mesmo colocar protagonismo muitas vezes em quem na sociedade não enxerga. Às vezes o cara ele é amplamente, amplamente racista, homofóbico que vai lá e torce para um sujeito que é gay, que é negro e tem orgulho daquele cara. Então isso aqui tem um peso que é interessante e a gente vai falar de outros exemplos aqui, por exemplo, a questão até do futebol feminino daqui a pouco a gente aprofunda nessa parada, porque tem uma série de coisas que entram nisso que a gente não dá para colocar. Falar, portanto, que o futebol ele por si só é alienante me parece algo muito restrito e me parece uma visão muito, muito, muito desconectada e talvez até arrogante. Exatamente por ser algo tão popular, às vezes a gente tira o valor daquilo que é popular, tira a profundidade e acho que aquilo que é popular ele é rasteiro. Enquanto, na verdade, aquilo que é popular muitas vezes carrega justamente os reflexos do que a gente vê na dinâmica social. E a arquibancada pelo menos antes da ação é o único lugar democrático ou era, né, do Brasil realmente democrático era arquibancada. Aquibancada e carnaval. Só uma parada, não é à toa, depois não deixa eu perder isso, que o carnaval e o futebol constantemente sofrem pancada quando você tem elementos políticos. Claro, claro. Porque você quer descaracterizar o movimento popular. Não, isso vai carnaval. E o carnaval tomou esse rumo agora, não volta mais. É muito tempo. Sempre foi, né, mas agora tá massa. Gente, eu só fiz esse corte aqui bizarro porque o Zoom nos expulsou da reunião, né, tem tempo e a gente só começou aqui pra dar sequência, né. Apo Reto Café parte 2. Você falou uma parada muito doida aí da democratização, do espaço democrático que é o estádio, pelo menos que era o estádio, né. E é muito louco isso, porque quem frequentou o estádio pelo menos antes de 2014, que acho que tem um marco muito forte aí, os anos anteriores de 2014, 2012, que aí começaram a surgir, inaugurar e a reformar as grandes arenas e tal. As arenas. Quem frequentou o estádio antes viu uma cena que é muito diferente hoje. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, né. Nossos times tem uma característica muito de ser bem de massa mesmo, da galera e tal. E quando você ia para o estádio, por exemplo, Mineirão, ou mesmo Independência Antigo, você tinha aquele lance da geral, né. Você vai lá e você tem a experiência do contato que é com qualquer um. Com o ingresso que é R$5,00. Você segurava a bandeira. Você dava lá pela coisa. A geral do Mineirão, ela era no nível do campo. Você não enxergava, dependendo do que acontecesse, você não via, não via mesmo. Como todo mundo aqui já estava. E se você sentava, você levava bronca. Você levava bronca. Você levava bronca. Hoje, tem gente que posta foto, faz selfie, assim, dos pezinhos dobrados, do jogo. Já viu esse tipo de selfie? Lá na arquibancada, na arquibancada, como é que chama? Na parte VIP, que tem aquela grade. Sujeito apoia o pezinho, sujeito apoia o pezinho e bate foto. Eu aqui de boas, curtindo o meu time. Pelo amor de Deus. Não existe de boas, né. E o legal é que as pessoas que estão aí de boas não são as mesmas que estavam na geral. Então, esse lance do democrático, ele se modificou muito. Principalmente, claro, aqui nós estamos falando dos grandes clubes, nós estamos falando dos grandes estádios. Lembrar que o futebol é mais amplo que isso também. E é muito equivocado a gente pensar que o futebol se resume a Neymar ou a jogador que ganha 50 mil. A boa parte dos jogadores, 70% mais ou menos dos jogadores, ganha menos de 5 mil, ganha, não trabalha o ano inteiro, é uma outra história. E claro que nesses outros lugares, você vai num canindé, assiste um jogo da portuguesa, obviamente a coisa é outra. Mas aqui falando da elite do futebol, essa relação foi alterada. Quando eu vou ao estádio, quando eu ia ao estádio, hoje a gente não dá para poder ir, a gente não encontra mais a mesma coisa. E até eu comento sempre por perto daquele lance que virou um camarote, uma cornetagem, uma chatussa, uma chatista nada, né? Esse antropólogo aqui, ele tem um termo legal para esse futebol que ele chama de futebol espetáculo. Exatamente. Faz a apropriação lá do termo lá do Gui Debord, de sociedade espetáculo, ele fala de futebol espetacularizado, de espetáculo, que é exatamente essa questão de ficar curtindo a experiência, mas no sentido passivo. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, igual na teoria do Gui Debord, que você não tem nenhum tipo de ação e nenhum tipo de participação. Mas em relação que você falou do Canindé, do jogo da portuguesa, que é um tipo de experiência, o futebol espetáculo tem outra experiência completamente diferente. É mais assim. É uma coisa mais... É um mercado, é uma mercadoria embalada, embalada a vácuo e feita para exportação. Acho que a parada é muito essa. É claro que, quando a gente for pensar nesse lado, é claro que essa mercantilização, transformação numa coisa bem fechada e bem restrita, é claro que isso promove, assim como o espetáculo e todas as coisas, um grau de alienação. E aí que uma coisa que é interessante, não é o futebol que aliena, mas as relações que o tornam mercadológico que acabam querendo tornar algo alienante. Ele em si não é alienador, mas ele é transformado assim, claro. A gente fala muito da indústria cultural, quando a gente fala do Adorno, do Horkheim, da escola de Frankfurt, que é basicamente você pegar uma obra de arte e reproduzi-la infinitamente, não com o intuito de promover algum tipo de sentimento ou de experiência, mas sim de ter um produto artístico. E aí o exemplo sempre é aquele cara lá que fez o quadro para o presidente da república, como chama? Romero Brito. Romero Brito. É o exemplo que você tem arte do Romero Brito entre aspas em sabão e pó, homo, versão Romero Brito. que arte é essa? E aí você pensa o futebol, o futebol apropriado pela indústria cultural ou pela indústria esportiva, é esse futebol que vai perdendo esse sentido da vivência e da experiência e vai se tornando alguma coisa que tem um capital simbólico que você adquire, é uma mercadoria, é uma ferramentinha se for usar esses jogos de RPG, é um skills nova. E é isso que acontece, por isso que você tem fenômenos hoje que são completamente impensados alguns anos atrás do cara ser mais fanático pelo Barcelona do que pelo time local dele, porque isso virou uma mercadoria de consumo global. A questão aqui não é nenhum problema de você ter relações econômicas e futebol, isso é completamente aceitável, isso gera uma série de recursos para o futebol, a questão é transformar esse futebol nessa embalagem que o André está falando, esvaziar ele do seu sentido e usar ele só como uma desculpa para você ter uma série de negócios envolvendo a imagem dos jogadores, envolvendo jogos de videogame, envolvendo, sei lá, marcas que esses jogadores estão associados e isso aí que é a situação, você vai perdendo, não é nenhum purismo nosso que ah, o futebol de antigamente era superior em todo, não, não é isso que a gente está discutindo, a gente está, não é nostálgico, mas mostrando como que é essa relação econômica, dessa forma, está esvaziando o sentido do futebol de uma vivência coletiva, por exemplo, para ser mais uma coisa que você ostenta com o Instagram lá, igual o Flávio falou. E para dar um exemplo brutal disso aí, você pensa o seguinte, hoje existe uma recomendação, existem duas recomendações, uma que é da CBF, os ingressos da série A não podem custar menos do que 20 reais, isso é proibido, se custar menos do que 20 reais... Se seleciona, daí só vai gente bonita, gente bem, ambiente de família, o lance que eu acho que é muito interessante disso é que é o seguinte, se o clube quiser fazer o ingresso mais barato, ele tem que pagar do próprio bolso, então quando você tem aquelas campanhas de ingresso barato e tal, é o público que arca com isso, ou patrocinadores, então assim, você tem um caminho que é de fato uma elitização pensada, é uma lei para isso, da lei da CBF, é um regimento da CBF, e além disso, a gente também pode pensar, além dessa questão da elitização, na grana mesmo, a gente também pode pensar no que vai acontecendo de uma maneira geral em relação até mesmo à transmissão das coisas, hoje para você assistir o jogo, até mesmo a televisão é difícil, você tem direito de televisão, está tudo caminhado para a TV fechada, não é fácil, você tem um pay-per-view como eu ensino disso, para a pessoa que não tem grana, ela vai sendo tirada disso, e o que vai acontecendo? Outro exemplo de alienação que é feita em cima do futebol, que se utiliza o futebol como esvaziamento de coisas, são as campanhas, por exemplo, feitas por tribunais de justiça, pelas entidades, das federações e tal, de proibição de faixas e coisas no estádio, tem muitos jogos que você não pode entrar, fazer manifestações de coisa nenhuma, não pode entrar com bandeira nenhuma, e, poxa, pensa só, a gente viu lá no comecinho, eu mostrei aquelas fotos, a bandeira, por exemplo, antifascista, a bandeira que está lá apoiando causas XYZ, você está esvaziando isso, é o momento de aparecer com esse ponto, tem um lance que é muito característico disso, e aí eu quero, vou falar disso já já, que isso mobilizou, inclusive, uma fala do STJ, STJD, só que antes da gente falar isso, eu só quero que a gente apresente agora, que a gente fez esse bate-papo a nossa proposta de redação de fato, e vamos começar agora a encaminhar como é que essas coisas todas aparecem numa prova, e como que a gente tem que se virar para fazer isso, a gente aqui viu o que está rolando no mundo, nesse problema que todo mundo, de uma forma direta ou não, vivencia, você pode não gostar do futebol, você pode amar futebol, mas você de alguma forma vive num país que tem isso como uma das marcas fundantes, então vamos pensar nessa parada aqui, que aí para isso eu gostaria que a gente desse uma olhada em como é que isso poderia surgir numa proposta de redação. Pensando no modelo Enem, a gente poderia colocar o seguinte, futebol e mobilização social, essa aqui é a nossa frase tema, futebol e mobilização social, como de costume, já vou aqui marcar as palavras, primeiro quando eu estou falando, obviamente, de futebol, eu estou falando de um esporte, mas o esporte ele não vai ser visto apenas como um, 22 pessoas dentro do estado, ele vai ser visto como um elemento cultural e social, que no caso do futebol tem forte impacto e tem grandes proporções, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é o maior espetáculo que existe. Além disso, nós temos aqui a noção de mobilização social, falar em mobilização social quer dizer o que? Engajamento em prol, por exemplo, de melhorias, garantia de direitos ou combate a injustiças, e aí nós vamos é na jugular dessa questão, futebol não é alienante, ele está ligado à mobilização social. Agora, como que eu posso garantir isso sabendo que existem forças que puxam o futebol para se tornar algo mercadológico? Esse que é o nosso lance. O futebol, então, a gente vai partir do pressuposto que ele tem um papel de mobilização, assim como outros elementos culturais de massa, mas ele tem sido utilizado como mercadoria e isso tem esvaziado o seu sentido. Se você for fazer o modelo FUVEST, eu sugiro a seguinte perguntinha, futebol é, de fato, alienante? Interrogação. Para a gente sacar isso aqui, e aí antes a gente continuar, eu gostaria de pegar algumas coisas de panorama que são legais, só para a gente ter umas noções massas de coisas que tem rolado, de discussões que tem rolado por aí. A primeira é isso aqui, eu falei com vocês, no artigo, quando a gente for pensar, artigo da Constituição Federal, a gente está falando de expressão, de levar bandeiras, de falar de coisas, a gente está falando de liberdade de expressão e a Constituição garante que alive a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou de licença. Então, a princípio, eu tenho todo o meu direito de expressar qualquer coisa, por exemplo, quando eu estou em um ambiente como um estágio. A menos, é claro, que entra naqueles âmbitos que são os limites da liberdade, que é quando eu começo a afetar um grupo ou a prejudicar ou provocar crimes com isso. Se eu não estou fazendo isso, eu não deveria ter restrito esse meu direito que é constitucional, que está no artigo 5º da Constituição. Só que aí vem o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Em 2017, a torcida do Atlético fez uma manifestação no estádio, levou uma faixa bem grande que fazia uma interdessoalidade com o hino do galo e um protesto político que falava assim, lutar, 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 temer jamais. Temer, o homônimo de temer. Então, era uma afronta, uma crítica ao governo. Isso aí foi a Globo de hoje. Filmou, falou, aí vem essa discussão, não deve misturar com política. E o STJD emitiu um parecer, olha só, que disse, futebol e política não deveriam se misturar, o atleta deve focar apenas o jogo em si. Isso que está entre aspas é a fala exata, é a expressão utilizada pelo desembargador lá no STJD. Focar o jogo em si. É igual o professor que fala que o aluno de vestibular tem que ficar focado, ele tem que pensar só em vestibular, ou seja, tem aluno que não sabe nome de ministro, tem aluno que não sabe quanto custa um pãozinho. O vestibular não é desculpa para você ficar alienado. Aliás, quanto mais você se informar sobre o mundo, melhor você vai no vestibular que pede tanta leitura de mundo como é o Enem. Com certeza. Enem, FUVEST, FUVEST então, Unicamp, pra caramba, né? Está sempre cutucando coisas que estão rolando no mundo. Só um comentário sobre o esporte aí, eu fico imaginando, na época das Olimpíadas, na Alemanha, nazista. Jesse Owens. Jesse Owens, ganhando lá no estádio, cheio de Alemanha, com o mito da superioridade racial, se ele não puder ter feito nenhum tipo de manifestação política. E mais pra frente, tem também o Tony Smith e o John Carlos, que aí não lembro qual foi a Olimpíada, mas que ganharam e não pode, fizeram o símbolo dos Panteras Negras, né? E teve uma guerra que o Pelé foi jogar no país, eles então interromperam a guerra pra ver o jogo do Pelé, né? Tem essa história também. Então, olha só, a gente percebe que a parte, esse embrólio de falar, de um lado, liberdade de expressão, de outro, essa insanidade do STJD, a gente percebe que existem manifestações políticas em campo, por exemplo, o futebol em lutas contra a ditadura, como aconteceu no Brasil, o Flávio vai falar bem sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma imagem que vai ajudar e vamos deixar o Flávio soltar, esse aqui é o lugar de fala dele, o protesto por representatividade, vou dar uma imagem agora pra gente ver também, enfrentamento a racismo que tem sido muitas vezes colocado, né? De várias formas, jogadores brasileiros então toda hora sofrem com isso aqui. Por outro lado, também manifestações fora de campo, né? Por exemplo, Barcelona e toda a questão da Cataluña traz isso pro estado de um jeito muito bonito e olha que nós estamos falando de Barcelona, um negócio que é a mercadoria é gigantesca. O Barcelona, por exemplo, é o time da Cataluña, a Cataluña tem uma questão identitária de disputa com o governo espanhol, né? Pela luta pela independência e tal, além de, por exemplo, sempre ter tradicionalmente um uniforme deles que é sempre com a cor da bandeira da Cataluña, eles têm um orgulho muito forte, eles falam catalão, eles não falam espanhol nas entrevistas, os documentos são todos em catalão, eles colocam sempre, existem manifestações na torcida, aplaudindo, fazendo manifestações em relação à valorização, à luta pela independência. Também temos aqui o uso político do futebol, a ditadura usando o futebol na década de 70, né? A nossa secretária de cultura gosta de lembrar do Pra Frente Brasil Salve a Seleção, um mecanismo que se valeu do futebol pra criar esse nível. E ao mesmo tempo, a seleção de 82, que foi como uma espécie que surgiu como quase uma esperança, né? Na luta contra a ditadura, porque eu falo assim, pô, agora os caras vão. Infelizmente não foram, mas representaram uma esperança. Você falou do Barcelona, tem que lembrar, só pra polemizar, as pessoas, é madrinhinho que fala, né? Os do Real, que o Real tá diretamente ligado com o franquismo. Não sei se vocês sabem, durante o franquismo, que é a espécie de fascismo italiano, você tem o Real Madrid se tornando a potência do futebol e ganhando várias Champions League, como? A partir de gastos do Estado no crescimento desse time de futebol pra ser esse elemento, vamos dizer assim, simbólico de que o franquismo e que esse tipo de política é uma política vencedora. Você tem fotos, caras, do time do Real Madrid fazendo saudação fascista ao Franco com a taça da vitória da Champions League assim, no estádio. Então, se a gente for pensar na gênese do futebol, a gente já citou um milhão de exemplos pra mostrar como que futebol e política estão diretamente ligados porque é um fenômeno de cultura, é um fenômeno humano. Falou de cultura e de expressão do ser humano na Terra, vai ter relação de poder envolvida, não tem jeito. E isso é política. Se você quer futebol sem política, joga FIFA, é um bom lugar pra isso. E aqui, outra parada que tem aqui, também de outros esportes, só pra gente pensar que também numa discussão de outros temas, você poderia pegar isso. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, os casos lá, Tommy Smith, John Carlos em 68, o Muhammad Ali, tem um caso muito interessante dele porque ele recusou-se a ir pra guerra do Vietnã, ele manifestou, ele recusou, não foi ao listamento e foi banido do esporte por três anos. E, pô, nós estamos falando aqui do maior boxeador de todos os tempos. O Colin Kaepernick, da NFL, enfim, tem uma série, uma série, uma série de exemplos que a gente poderia colocar. E, claro, acho que fica muito interessante quando a gente pensa nisso tudo, ou exatamente o inverso, aquele transformação do espaço, por exemplo, da democracia, do democrático, do diâmetro acesso que era da arquibancada, em que você tinha durante muito tempo a possibilidade de pessoas pagarem R$2,50, gente, R$2,50, eu já paguei R$2,50 para ver um jogo. Você chegava lá, pagava e entrava, é isso aí. Isso fazia com que o cara que às vezes estava na rua, em situação de rua, poderia o jogo acompanhar aquilo que ele gostava, ele podia fazer isso. Hoje, como você tem a determinação da CBF, de preço mínimo, isso é impossibilizado. Então, a gente gera aqui a elitização. E para ilustrar essa elitização, olha aqui os preços da Copa América, olha aqui o que nós temos aqui, aquela Copa América que aconteceu no Brasil mesmo. Se a gente for ver aqui, olha só, o ticket médio, isso aqui, chegou a quase meio salário mínimo com valores da época. Como que a pessoa vai fazer isso? Eu lembro até que na época quando teve o Brasil e a gente, eu pensei em talvez ir, só que na hora que eu vi o preço eu falei, você está maluco, não existe isso. Claro que não. efeito disso, o público foi pequeno, só que a renda foi a recorde da história. Isso aí é o que querem. Querem a grana, não querem o povo. Querem tornar a mercadoria. A mercadoria você pode ver pela televisão. A experiência, você só está quando está lá. Então, aqui é um lance que é muito sério. Isso a gente percebe num movimento antagônico. Se então a gente ver que, como o Moisés falou, existe no futebol essa coisa, quase essa vocação para algo que é cultural, para algo que é político, como o Flávio falou, que é a vida da impólise e tal, por outro lado, esses meios mercadológicos estão tentando fazer um afastamento disso. Seja pelo silenciamento de algumas falas que não são bem vendidas por aí, seja pelo interesse econômico mesmo, pela elitização mesmo. E aí, fica muito triste a gente apagar coisas como essas. Porque hoje, quando a gente tem figuras como que proíbem cartão amarelo quando o cara se manifesta e tudo mais, algumas coisas deixam de acontecer. por exemplo, nós temos aqui a figura do Reinaldo, jogador do Atlético, maior de todos os tempos do Atlético, só não foi um dos maiores de todos os tempos do Brasil porque foi lesionado cedo, infelizmente. Mas o Reinaldo sempre comemorava, herdando seu punho, antes de ditadura. Sócrates, Black Panther, Panteras Negras, sócrates que também comemorava assim. E aqui tem essa Justice colocando aqui na cabeça, né? A Copa do Mundo. Aqui do outro lado, no cantinho superior, os torcedores de Liverpool, né? Que falam, opa, Elizabeth Thatcher morreu, você não se importou quando você mentiu, a gente não importa quando você morre. A cidade de Liverpool é uma cidade bem de esquerda, de operários mesmo, e foi uma cidade que enfrentou muito, mas teve muita oposição ao governo da Dama de Ferro. A Marta Soberana, incrível, sensacional, maravilhosa, que fez uma das ações mais bonitas nos últimos tempos e mais fortes e que é um excelente argumento pra você mostrar que, olha, manifestação política acontece no esporte, esporte não é alienante. A Marta, ela fez um protesto contra a disparidade dos patrocínios. A maior de todos os tempos do futebol feminino, inúmeras vezes decorado como tal, não teve, recusou o contrato de patrocínio se não fosse equiparado aos jogadores do masculino. ela não jogou sem patrocinador e fez essa campanha, essa símbolo aqui na chuteira dela era de uma campanha que ela levantou e quando ela fez gol ela apontava pra isso. Sensacional, lindo. Olha a luta, por exemplo, de empoderamento da questão feminino, luta em relação contra o machismo estrutural, tudo isso colocado no ambiente do futebol e a proporção que isso gera. E por outro lado aqui, duas coisinhas que eu vou jogar a bola pra vocês dois. Primeiro, essa citaçãozinha, Moisés vai falar sobre uma parada dessa aqui, eu tô sendo do Celtic, né? E esse aqui que é a democracia corintiana, quem tem lugar de fala pra isso aí é o nosso maloqueiro aqui, que é o Flávio. Eu só vou ler a frase que é da panestia ampla, geral e restrita, isso levantado numa torcida popular em plena ditadura. Isso é muito doido. Então, enfim, calei minha boca aqui e vou deixar agora vocês trocaram ideia. Ó, deixa eu só fazer uma leitura metodológica sobre o futebol e, ô André, me autoriza aí, pô, minha tela aí, caramba. Eu não, velho. Proibido. Ô, bicho, você acha que é desse jeito, velho? Censura. É censura. Quem manda aqui sou eu, caralho. Pode colocar aí. Pronto, obrigado. Tem que mudar isso aí, ó. Tem que mudar isso aí. Não faz essa voz, não. Por favor. Olha só, eu vou fazer uns comentários aqui pra gente, de vez, tirar da cabeça essa coisa, vou usar uma expressão interessante, marxista de botequim ou marxismo do pequeno burguês que acredita que o futebol é alienante. Então, a gente vai desconstruir essa ideia mostrando como o futebol não é alienante, assim como o carnaval não é alienante. O futebol e o carnaval são manifestações do povo na rua, é ocupação de espaço, é manifestação de identidade, é manifestação de minoria. então o futebol e o carnaval ele é muito mais amplo do que um elemento construído pelos líderes econômicos para alienar as pessoas para que essas não possam pensar na sua situação de exploração. Não é isso. Isso existe? Existe. Mas não dessa forma como que é analisado e visto o futebol. E um parêntese sobre isso, isso tem acontecido muito, tá, gente? Discursos históricos da esquerda têm sido apropriados de maneira muito desonesta intelectualmente por alguns grupos e isso acontece com o futebol. Pegue, por exemplo, o discurso recente de crítica à mídia. Ah, a mídia ela é golpista, a mídia é mentirosa, a mídia não confia na mídia. Isso é um discurso tradicionalmente da esquerda que foi apropriado e ressignificado para se dizer que não se pode confiar em nada. Pronto, falei. Agora, o que a gente precisa pensar aqui? Coloquei o Drummond que o Drummond nessa crônica, é uma crônica que está numa compilação de crônicas dele sobre futebol e o livro é Quando é Dia de Futebol, ele fala uma coisa sobre o futebol que levanta a bola para um tanto de coisa que a gente vai colocar aqui. Primeiro, olha como que nessa crônica chamada Mistério da Bola ele traduz essas dimensões múltiplas do futebol. A estética do torcedor é inconsciente. Estética lembra que é toda essa percepção do belo e tudo aquilo que está ligado a essas manifestações das formas. Aí ele fala assim, a estética do torcedor é inconsciente. Ele é mubele através dos movimentos conjugados, astuciosos e viris que lhe produzem uma sublime euforia, uma emoção política. Tem duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, no Cruzeiro tem muito essa fala dentro da torcida que é considerada a torcida chata exatamente relacionada a isso. Não basta jogar, tem que jogar bonito. Isso é uma fala da torcida do Cruzeiro porque você tem esse elemento dessa estética do movimento muito presente dentro do futebol. E uma coisa que eu acho muito foda aqui é a aproximação que ele faz da emoção política. Que ao contrário do que se pensa, política não é grito, política não é simplesmente você através da força garantir a sua posição e política não é destruir o seu opositor. A política, gente, ela tem muito a ver com o jogo. Jogo, gente, vem muito de uma ideia grega que chama agon. Sabe o que é agon? Você disputar com o melhor, ou seja, com o oponente, com o adversário que você respeita para que nessa disputa você também se transforme em uma pessoa melhor. E aí o futebol tem muito dessa dimensão e a política também serve para a gente viver melhor. E aí o doido que o Drummond ele coloca isso como uma coisa natural no Brasil. Olha, somos fluminenses ou vascos pela necessidade de optar como somos liberais socialistas ou reacionários. Ou seja, o espectro político é esse. Ele é amplo assim como os times de futebol. Esse texto desse cara aqui ele aproxima mesmo a relação que a gente tem com o futebol com a política. Pensa, a gente tem um elemento representativo. Se a gente for olhar, os times representam as nossas vontades. A gente paga e a gente nem escolhe os jogadores e a gente nem escolhe os dirigentes mas a partir desse clube que nos representa a gente tem uma relação como se fosse uma relação com o político. Ele está nos representando. E aí, gente, falando disso o André colocou aquela imagem lá do Siga Seu Líder isso aí é uma imagem que eu acho muito doida e muito pesada que é a torcida do Celtic provocando a torcida Ladalásio fascista colocando um mosaico do Mussolini morto de cabeça para baixo assim como ele foi de verdade morto antes da guerra acabar e com os dizeres Siga Seu Líder ou seja se você quer ser fascista então termina como o seu líder terminou pendurado morto dessa maneira humilhante se joga vai lá isso aí só para contextualizar mas foi no embate deles ano passado na Liga Europa os dois times se encontraram e o Celtic fez essa coisa maravilhosa no estádio e aí o doido que isso é tão presente o André deu um monte de exemplo o Flávio vai falar da democracia corintiana mas é só para saturar vocês desses elementos para que vocês percebam que futebol e política sempre andaram juntos isso aí é o Benzema naquela polêmica na época dele não cantar a marceleza porque o hino da da França ele carrega um elemento que é interpretado por eles como um elemento racista ou um elemento até mesmo de exclusão do diferente de outra etnia vamos dizer assim na França que é quando ele fala assim que é sobre nós o sangue impuro escorrerá alguma coisa assim e aí o hino francês é bem bélico eles falam as armas as armas cidadãos então a marceleza nasceu com a revolução francesa e tem esse elemento de formar uma identidade a partir da exclusão do outro e aí o Benzema jogando na seleção francesa diz assim eu vou cantar alguma coisa que me exclui de jeito nenhum e isso se tornou uma polêmica exatamente por causa dessa tensão futebol é político futebol não é político futebol é muito político como várias coisas nas relações humanas e só uma coisa um elemento visual volta nessa foto aí que ela é a seleção francesa inclusive que é a última campeã do mundo também foi marcada justamente naquele universo da disputa da briga por questão da imigração sim e todos olha a seleção olha essa foto dá uma olhada nessa foto que seleção que é essa seleção que foi campeã uma seleção amplamente mistejada o pessoal falou assim que o francês francês mesmo o que seria segundo a marceliza os enfants de la patrie o filho da pátria são ali uns três, quatro o resto todo inclusive uma loja de todos os tempos lá que é o nosso querido Zidane que é argelino Zenedim, Zidane e tem aquele documentário como que fala Le Bleu Le Bleu Le Bleu fazer cara de mojo Le Bleu é um documentário que é muito foda que fala exatamente dessa miscigenação e o futebol francês e como que não tem como você entender a história da França se você não der uma sapiada no futebol francês e aí eu já coloco essa questão aqui de cara mais uma vez o futebol é ópio do povo? não mas numa visão como eu disse tacanha pequena marxismo de butiquim porque se a gente for pensar nas leituras marxistas ou neomarxistas como de Bourdieu isso não é verificado ou seja o que eu quero dizer é o futebol não é um fenômeno da economia e não é um elemento alienante por si só e pra isso ficar mais claro é muito legal vocês usarem o repertório Bourdieu francês que ele diz que a cultura e o poder não são essas coisas que são de um grupo só que tem todo o poder e esse poder econômico rege todas as relações não você tem que pensar num poder capilarizado você tem que pensar num poder que circula e num poder que se dá a partir de pequenas relações o Bourdieu gente ele fala que a sociedade é dividida em campos e nesses campos você tem sempre uma relação de força um cabo de guerra entre o dominador daquele campo e o dominado daquele campo naquele campo sei lá que pode ser um campo do futebol ou pode ser o campo político ou pode ser o campo das artes ou campos intelectuais o dominante possui os capitais que a gente chama de dominação é capital simbólico é capital cultural é capital econômico é capital político e esses caras eles conseguem ter poder dentro dessas relações conhecendo as regras e como se funciona a lógica daquele campo então o poder pra Bourdieu ou a cultura são duas coisas que você não pode pensar como facilmente tomadas e apropriadas é como se a cultura tivesse sua própria lógica e dentro dessa lógica cultural é muito difícil falar de cultura tá gente cultura não tem muito amplo mas como se tivesse sua própria lógica e essas relações são perpassadas por relações de poder e aí dentro dessa teoria pra gente finalizar essa parte abstrata mas muito foda quando você olha pro futebol a partir dessas ferramentas desses instrumentais você começa a perceber que o jogador o torcedor o dirigente ou seja toda a trama nesse campo no sentido do Bourdieu de futebol tem um papel ativo pensa comigo quando o torcedor ele tá vendo seu time jogar ele está se projetando no jogador não é uma situação ele não está tipo sendo passivo naquela situação ele se projeta duplamente primeiro porque ele se vê representado naquele jogador e ele se vê jogando a torcida é parte do jogo sem a torcida o André falou lá atrás dos jogos que voltaram sem torcida o jogo fica mutilado o jogo não fica completo então o torcedor participando do jogo ele está se vendo presente e aí você tem um tanto de elemento que comprova isso por exemplo a gente falou de fazer uma aula sobre futebol já veio a ideia vamos usar a camisa dos nossos times porque já evocou em nós um elemento de identidade de pertencimento uma coisa que eu acho muito foda eu já fui ao estádio de futebol sem a camisa do meu time eu me senti mal eu me senti fora do grupo eu me senti como se estivesse rolando uma coisa que eu estou errado que eu estou fazendo tipo você está com a roupa errada para a situação errada eu me senti sei lá de cirola dando aula e até lembrando você ainda não falou dele eu vou falar do Foucault mas se pensar na fábrica na cadeia no hospício na escola tem uniforme só que no futebol o uniforme do torcedor é voluntário é muito legal é um negócio muito doido esse lance que você falou da projeção que acho que quem torce sabe como é isso eu dou um exemplo ontem o pessoal mandou um vídeo que é um vídeo que mostrava a reação do documentário o dia do galo que mostra o dia da libertadores que mostra um tanto de câmera filmando a galera assistindo o jogo e assistindo não mostra o lance mostra a torcida eu falando disso aqui eu já estou todo arrepiado eu assistindo aquele negócio eu chorei porque quem ganhou não foi só o time fui eu eu estava lá eu ganhei também é um negócio transcendental a sua fala é perfeita quando você diz assim quem ganhou fui eu é exatamente essa relação de representação que ao mesmo tempo você está jogando e esse cara te representa então fechando isso quando você tem um jogo de futebol são duas comunidades que estão se encontrando que tem seu próprio circuito interno sua própria relação de poder e aí quando entra por exemplo Atlético e Cruzeiro ou Palmeiras e Corinthians você não tem um jogo restrito àquelas regras lá você tem duas comunidades dois jeitos de ver o mundo se encontrando e se degladiando agora obviamente o contraponto aqui o último item que eu coloquei é tudo isso é permeado sim por relações econômicas a gente não está querendo tirar em hipótese alguma o poder econômico e como que o poder interfere nessas relações mas o futebol é muito além disso exatamente por esse elemento de projeção como que é poderoso e aí a gente vê as pessoas se engajando pensa só o torcedor paga ele não recebe um bem material em troca ele gasta tempo ele vê o jogo ruim para dar né ele vê o jogo ruim ele vê o time dele numa situação pífia mas ele continua lá pela experiência aquilo ali faz parte de uma composição de quem ele é eu estava estou num grupo do cruzeiro discutindo como que o pessoal estava falando exatamente como que a vida com o futebol é uma merda mas sem ele é pior ainda exatamente como que você tem essa relação de projeção é um avatar que você usa isso é tão maluco na torcida do Corinthians por exemplo tem umas superstições que se elas são boas ou ruins não vem ao caso o problema é que se você descumprir alguma delas é uma situação ruim para você dentro da arquibancada por exemplo você não pode gritar gol antes da bola entrar no gol o cara pode dar aquele chute você fala gol se ela não entra vai todo mundo fala não grita gol que zica eles acreditam exatamente eles acreditam que a pessoa gritar gol desvia a bola do gol entendeu é igual a teoria da conspiração não tem como você contestar é uma crença nesse livrinho aqui ele fala que o futebol tem essa relação totêmica sabe existe de ver o jogo e o jogador dessa forma mágica como se tivesse uma relação você altera o mundo e é isso que você falou é doido demais o cara acredita mesmo você tem teu gol a bola sabe bom galera então olha só pra gente agora já organizar e já partir pra parte final eu queria levantar só um outro ponto aqui inclusive pra enaltecer a produção dos nossos devidos colegas aqui né afinal de contas né gente escrever quem ensina em redação tem no mínimo pra escrever também a gente acredita muito nisso e o Flávio é do tipo que vai pra raça mesmo ele vai na linha de frente eu escrevo e tiro o meu neném eu não sou linha de frente eu sou o Butello o Flávio vai lá e escreve a parada pra ser publicada pra valer isso aqui foi um texto sensacional se vocês não leram leiam vou recompartilhar o link dessa parada lá no grupo já foi compartilhado mas vale a pena vocês leem que isso aqui vai levantar uma bola muito massa os torcedores do Corinthians né da Gavião foram pra Vida Paulista impedir a manifestação da galera que tava com ideias esquisitas e isso retoma um bocado de coisa da história das torcidas que é uma torcida sensacional eu particularmente eu tenho eu tenho vontade de socar o Corinthians mas a torcida é uma torcida que eu faço questão de reverenciar e já tive inclusive no estádio do Corinthians fui lá em loco é uma torcida que é fenomenal mesmo então Flávio segue o jogo aí mas eu acho que sem polêmica de clubismo acho que tem uma definição muito boa cada um tem o Sócrates o Tostão e o Reinaldo que merece eu acho que a gente tá bem servido de ídolo de história apesar desse monte de como é que diz o Neto de Zé Ruela de pé de rato que vem jogar nos nossos times porque a proporção entre jogadores que entendem o que eles significam como a comunidade entendem que tem crianças adultos idosos que tem uma sociedade inteira torcendo se projetando neles é mínima porque os caras é o Neymar marcando gol e levantando a blusa pra mostrar a marca da cueca que ele faz propaganda sabe e aí nós temos essas exceções graças a Deus eu não falei esses três autores esses três autores não esses três jogadores a toa o Tostão é um sujeito sensacional eu acho ele o melhor cronista de futebol hoje leio ele na Folha sempre se eu não me engano eu não assino mais a Folha Impressa aí você tem limite de reportagem que você pode ver no site acho que ele escreve duas crônicas por semana agora eu não sei como é que está na pandemia mas ele começa a falar por exemplo do sujeito que ficou nervoso na hora de bater o pênalti aí ele já pega e já solta o Fernando Pessoa e não é o Fernando Pessoa de internet é o Fernando Pessoa de verdade ele faz umas citações ele faz umas relações de futebol com literatura e sendo que o cara é médico isso é muito legal e é um excelente cronista o Reinaldo é um cara que viveu do jeito que ele quis viver e que fazia chover dentro de campo foi perseguido pelo então treinador da seleção que injustamente não levou ele pra jogar porque ele era o cara que estava jogando futebol fino no Brasil e foi por uma uma birra um preconceito até indícios que seja por conta de uma suposta orientação sexual do Reinaldo que caso se confirmasse faria ser mais ídolo mais fã dele ainda e o Sócrates o Sócrates que também estudante de medicina também médico igual o Tostão ele chegou no Corinthians e aí havia toda uma pressão pro Corinthians ganhar o Corinthians ficou muito tempo sem ter título aí quando ele chegou ele vai se reunir a outros três jogadores que é o o Casagrande que era um roqueiro né maconheiro tá de classe média o Vladimir sabe negro pobre o Zenon que era um caipira do interior veio de Campinas e tal eles se juntaram os quatro e começaram a trocar ideia com a torcida e falaram vocês acham certo mesmo a gente ficar quatro dias dormindo junto aqui nesse beliche você acha certo mesmo que a gente não pode beber cerveja quando a gente ganha um jogo ou quando a gente fez alguma coisa de errado você acha certo aí fica muito louco né que o roupeiro e o massagista e o motorista do ônibus ganham um bicho menor do que a gente aí eles começaram e era uma época a gente tá em 82 né é assim já passou pela abertura política tá tá começando essa abertura ela vai levar a década de 70 mas em 82 você ainda tá você ainda sente aí né as faguras da ditadura aí eles decidiram se apoderar do time eles contaram com o Duílio né o Duílio que era o diretor de futebol e falou então tá então vamos tentar isso né conclusão o time decidia a escalação tá jogador casado não precisava concentrar só solteiro e mesmo assim antes do jogo o time discutia a técnica junto com o treinador o bicho era repartido igualitariamente entre todos os funcionários do departamento de futebol do Corinthians e eles entravam em campo com faixas só começar a chorar então escrito perder perder ou ganhar mas sempre com democracia eles entravam com faixas dizendo anistia né aquela foto belíssima que o André mostrou é porque daí passou pra torcida gente é claro eu sou corinthiano eu sou suspeito mas a democracia foi o exemplo mais importante da politização dentro de uma equipe de futebol né hoje tem um time na na série C da Espanha que é um time progressista né de futebol que foi inspirado na democracia corinthiana sendo que o Corinthians ele surgiu imitando um time inglês agora tem um time espanhol imitando não o Corinthians mas a democracia você tem uma quantidade muito grande de teses de estudos acadêmicos sobre o que foi a democracia e o sensacional tinha que ser assim senão não ia dar certo o time ganhou tudo não ganhou o brasileiro mas o campeonato paulista que sempre foi muito disputado tinha times muito fodas né quase que eu falo o nome do meu rival e o Corinthians ganhou ganhou bonito porque eram grandes jogadores se completavam eram grandes jogadores mesmo tanto que o Sócrates daí ele vai jogar naquele que pra mim foi o maior time da história do futebol que foi a seleção de 82 e a torcida Gavinhos da Fiel ela surge em 69 antes da democracia porque tinha um um presidente do clube que era deputado pelo Arena que era o partido da ditadura gente 69 um ano depois 68 68 é o ano o ano mais importante do século passado e aí a torcida o cara estava há 11 anos simpatizante da ditadura militar e se elegia usando o nome do Corinthians a torcida falou vamos derrubar esse cara já que a gente não tem poder dentro do clube eles começaram a protestar nas arquibancadas hoje ela é a maior organizada do Brasil ela tem 110 112 mil membros ela faz campanha de doação de sangue que é o dia do sangue corintiano ela faz campanha agora por exemplo arrecadação de alimento agasalho sempre fez mas agora ela está muito atuante no covid curso de informática eu já fui algumas vezes na sede da Gaviões o carnaval que com a força da bateria resolveu ter uma representação no carnaval e eu vejo a torcida como uma sociedade civil uma sociedade civil organizada mobilizada na quadra da Gaviões por exemplo tem curso de computação grátis para todo mundo inclusive para quem não é corintiano não costuma ir não corintiano mas para quem quiser uma habilitação para quem quiser uma capacitação para trabalhar e a democracia ela existe até hoje nesses torcedores que foram na Avenida Paulista e em um ou outro que ainda tem jogador porque é raro que ainda tem essa coragem essa grandeza de se expressar politicamente aí destaque o Juninho Pernambucano que é um cara muito bacana que ele no Twitter ele é muito atuante e acho que é uma coisa que o Sócrates lembra o poder de comunicação que um cara desse tem o poder de mobilização de projeção como o Moisés falou que ele não pode ele tem que ser um exemplo ele tem que ser um exemplo o cara que está no morro o cara que está na favela o cara que está no interior o cara que está fudido ele se inspira num jogador desse aí quando ele vê por exemplo o Neymar Júnior que joga bola pra caramba mas que é um caloteiro o cara que não paga imposto que não paga imposto sabe que proíbe a mãe dele de bater foto com o namorado novo sabe que o Neymar gente numa vez o Santos foi doar brinquedos num lar de crianças órfãs ele não desceu do ônibus porque era espírita e ele é evangélico então virou essa cultura o jogador o jogador de futebol é burro as perguntas dos repórteres são burras as respostas são completas o tipo de dar o líder se Deus quiser a gente conseguiremos trazer os três pontos pra casa aí a gente tem que se pautar pela exceção Sócrates Tostão Reinaldo agora o Raí também se posicionando e o Juninho Pernambucano acho que cabe a gente lembrar acho que até com um cursinho de redação que não esconde a sua a sua visão que acho que o jogador também é responsável ele é responsável pelos seus jogadores e acho que o negócio que você falou da identidade é muito doido que tem outras figuras que aparecem eu sei que são malhadas pela mídia o Adriano Imperador teve um fim de carreira muito bocado por problemas pessoais mas que escolheu sair daquele holofote todo sendo um dos maiores centro-avantes dos últimos tempos um monstro da bola a gente que viu no jogo nos anos 2000 2006 2005 2003 o cara jogou bola demais marcou um gol só no Corinthians foi no Galo e a gente ganhou o campeonato eu vou comentar sobre isso ele voltou para a favela claro que ele não vive como o Diogo mas ele voltou para o mesmo lugar e sempre valorizou inclusive aquelas pessoas que eram amigos ele que estava tendo uma criminalidade porque não tiveram a sorte que ele teve e até mesmo outras figuras que acho que é bem legal você falou da representatividade não esquecer a origem eu lembrei de uma cena que é muito bonita que é quando o Brasil ganhou o Penta Campeonato Mundial que é o Cafu o Cafu ele lá com a taça na mão isso aqui eu acho lindo demais está escrito na camisa dele 100% Jardim Irene que é de onde ele sai isso é legal demais isso é legal demais isso é muito bonito o cara chegou no topo é topo o cara que está levantando a taça o primeiro que encostou na taça ele está mostrando sou o Penta Campeão e ele escreveu 100% Jardim Irene de onde eu vim pelo lado pelo lado das minhas orinhas isso é maravilhoso então isso tudo é muito legal é muito bonito e mostra essa parada toda se a gente pode só sistematizar essa coisa toda agora pensando em texto o que a gente tem que mostrar então a gente tem que mostrar que o esporte que o futebol em específico ele está diretamente ligado à mobilização social então você pode organizar o seu texto por exemplo fazendo por aspectos positivos e negativos como assim? no primeiro parágrafo da sua argumentação você vai mostrar como que o esporte como é que o futebol gera mobilização você pode escolher um entre 3 milhões de coisas que a gente falou aqui pode ir para o lado da sociologia pegando o lance do Bourdieu e eu acho que é muito legal pegar a teoria e aplicar ao exemplo que aqui o exemplo tem de sobra pode pegar o lance histórico como é a democracia corintiana pode pegar os exemplos por exemplo da Marta como representatividade pode pegar o exemplo da questão dos negros da força que ganhou principalmente no futebol brasileiro como também uma forma de combate ao racismo enfim pode escolher várias coisas associando a questão da análise teórica ao exemplo para mostrar em um parágrafo que sim o futebol ele está ligado sim a mobilização ele tem um poder de transformação e de mobilização forte só que no outro parágrafo você vai fazer a problematização você vai falar que porém apesar desse potencial apesar dessa natureza muito forte tem acontecido um processo de mercantilização do futebol que tem esvaziado o seu significado por meio de humanitização ou por meio dessas limitações das expressões como proibição de bandeiras proibição de manifestação política e coisas do tipo que contribuem para tirar o caráter político do futebol e aí sim você gera um potencial alienante no caso da redação da FUVEST você vai ter mais abertura você pode escolher ele é alienante ou não a gente imagina que sim que a gente vai responder que ele não é alienante que você vai caminhar para esse lado afinal de contas é o que a gente está vendo nossa visão aqui ela é bem clara nesse ponto de que acreditar que alienante é uma visão bastante restrita entretanto se você quiser defender desse ponto claro defenda só tome cuidado com os argumentos para você não ficar com argumentos que sejam superficiais ou sejam falsos agora para quem for fazer um modelão ENEM a gente tem que intervir e eu fiz uma intervenção aqui que eu não coloquei agentes de governo nem nada afinal de contas eu estou falando uma coisa de povo vamos ver como é que a gente usa sociedade civil dentro de um texto de uma maneira consistente olha só eu sugeri a seguinte coisa vou esconder nosso rosto aqui para não tampar primeiro a gente o sindicato dos jogadores sim os jogadores tem sindicatos eles tem organizações de atletas que devem fazer o que? reivindicar o direito à expressão e promover a cidadania contrapondo por exemplo aquela decisão do STJD por meio de protestos ao vivo em campo ou em ações sociais de auxílio a desamparados e tal utilizando o poder de influência em prol de causas coletivas com a finalidade de promover ideais democráticos e de justiça social por meio do esporte uma outra possibilidade é pegar o exemplo dada do que acontece no Corinthians pegar aqui o caso da Gaviões e tal o que você poderia fazer? dorsilhas organizadas que são entidades da sociedade civil com organização mesmo elas não são coisas aleatórias não é uma fracção não é bem assim tem um bando de malucas às vezes tem mas a dorsilha é uma coisa muito maior que isso elas podem então ampliar ações de engajamento social por meio de acordo com clube e entidade acordo que vai fazer cobrar mais barato no ingresso acordo que vai fazer liberar o jogo por exemplo em plataforma gratuita mesmo que não seja no estádio enfim acordos qual que é o detalhamento? esses acordos eles vão garantir diminuição do preço vincular programas do sócio torcedor a medidas de inclusão então usar uma parte do dinheiro por exemplo distribuição de cestas básicas coisas desse tipo com o objetivo de valer-se do futebol como ferramenta de combate a exclusões porque aí sim a gente consegue fazer com que o futebol ele revolte a sua natureza que é uma natureza de mobilização social de uma maneira bem organizada e bem bacana beleza? acho que foi né? é então é isso cada um tem o Sócrates o Reinaldo e o Tostão que merece é isso aí e é no mais a menos que sei lá que você torça para o Lazo que é o tipo fascista né? o América o América é ninguém valeu pessoal falou galera abraço falou tchau